O furto de fios elétricos tem provocado prejuízos incontáveis a empresas e consumidores. Olha lá, ó, 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 ó. O valor do produto tem atraído cada vez mais criminosos. Os registros por meio das câmaras de segurança impressionam a população e também as forças de segurança. Vamos dar uma olhada nesse crime contra o patrimônio aqui, balança. O furto de cabos elétricos, independente se na área central ou nos bairros, tem causado dor de cabeça a lojistas e empresários do ramo imobiliário. Onde tem fios de cobre expostos, tem de ter uma câmara de monitoramento. Segundo a Polícia Militar, os alvos dos ataques são sempre os comércios, os imóveis abandonados e também as construções. Os locais mais propícios a acontecer esse tipo de furto são residências que estão fechadas há algum tempo, né, para aluguel, para locação, né, e construções, né, tanto imóveis comerciais e residenciais. Veja esta cena. Duas pessoas puxam o cabo de energia na porta de um comércio. Uma pessoa tenta romper o fio. A PM realiza um trabalho específico para conter o furto de fiação elétrica. Nós estamos, desde o ano passado, implementando operações, conjunto com a Polícia Civil, com a fiscalização da feitura e com o corpo de bombeiros, nos ferros velhos, para tentar inibir a compra desse material, a receptação desse material. Entre outras ações, além dessa, nós temos feito operações na área central, principalmente ali próximo à estação ferroviária, né. No fim de 2022, esta loja foi invadida por dois homens, ainda não identificados. O furto aconteceu durante a madrugada. A dupla levou a fiação de cobre e o gabinete com o condensador de arco. Não é a primeira vez que acontece de roubos de fiação, né, a parte elétrica aqui, dessa parte do bairro, tem sido furtada diariamente, né. Aqui a gente está tendo muito problema porque a gente refaz a parte elétrica, não dura muito tempo, voltam e levam a parte elétrica toda novamente. Depois da ação, meses com feriados prolongados e até os finais de semana, obrigaram a dona do estabelecimento a adotar medidas mais severas para conter a ação criminosa. Época mesmo de feriado, prolongado, fim de semana, nós estamos pagando um segurança particular para estar ficando na loja, para a gente não ter esse tipo de gasto, né, esse tipo de prejuízo. A polícia explica que houve uma redução de 35% no número de furtos e roubos residenciais. Os registros ajudam a PM a solucionar casos de grupos criminosos e de receptadores. Nós sugerimos a essas pessoas que, se forem viajar, deixem pelo menos algum sinal de luz acesa, avise o vizinho, para que haja uma certa vigilância, principalmente naquela caixa de distribuição de energia que fica na calçada. Se ele puder soldar também, pode soldar, que não tem nenhum problema. Quanto ao padrão de luz, eu sugiro que a pessoa invista um pouco em segurança, coloque uma câmera, né, de onde ele estiver ele consegue acessar ali. Se ele observar alguma movimentação estranha, pode ligar tanto para a polícia como para o vizinho, para poder ir lá e espantar a pessoa, né, que esteja ali. Mas ouvindo a orientação do policial aí, me dá uma depressão danada aí. Eu tenho que instalar uma câmera lá onde está meu relógio. Se puder também contratar dois seguranças para ficar lá. Hã? Uai. Tem um trem errado, gente. Uai, eu tenho que ir lá na receptação, uai. Porque é produto de furto, uai. É produto de furto. Ah, mas o rapaz do Ferro Velho ficou bravo com você lá, viu, apresentador? Sério? Ficou bravo comigo? Oxi. Amanhã vai fazer dois dias entrando essa braveza, porque está comprando o material, sabe a procedência dele? Não, mas a pessoa chega aqui para me vender e fala assim, não, isso aqui é uma fiação que eu tinha em casa, aí eu não estou mais usando. Olha lá o que o rapaz está fazendo. Olha o que está fazendo. Que lindo, não dá choque não, gente. Olha lá. Quatro da manhã, olha. Serrano, rapaz. Sabia que as pessoas colocam aquele registro na calçada? É para não mexer na estética da casa, para ficar bem bacaninha. Aí o sujeito vai lá e arranca tudo. Olha lá, corta no fio. 5 e 17. Ali é da tarde ou da manhã, gente? De manhãzinha, já acorda fazendo mal, né? Ei, gente. Cruz credo. Olha. E saiu levando, olha. Nem rolou, né? Não toma choque. Já tomou choque lá, Moneira? Já. Pessoal não toma choque não, né? Pessoal é imune. Olha lá o outro levando. Olha lá. Olha. Aquilo ali é o negócio do ar-condicionado, não é, o meu diretor? Sushi. Meu Deus do céu. E aí a polícia vê esse povo andando de madrugada e para. Você está vindo de onde? É, a orientação do policial me deixou deprimido. Eu tenho que instalar a câmera. Já tem um monte de câmera lá em casa? Tem mais de 20. É, mas não adianta nada não. Sujeito quando quer praticar o mal, a imagem só serve para isso aí, para a gente mostrar depois e ficar falando na sua cabeça, igual eu estou falando aqui. É, até o diretor manda eu mudar de assunto. Quando ele manda, eu mudo.